Olá a todos os espectadores da TV Interior, canal 20 na BrasilNet, Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras, É Bom Jardim, Madalena, canal 3.1 na Rio Cable, Macabu, Macuco, São Sebastião do Alto, Pádua e até onde a gente sabe aí, Macaé, Carapebus, todo mundo recebendo aí o sinal da TV Interior nessa quarta-feira de debate esportivo, como já se tornou tradicional aí na nossa TV Interior e graças a Deus a gente sempre recebendo feras e hoje um prazer muito grande, está recebendo dois grandes nomes do esporte nacional, um do meio da comunicação que é a Melissa Garcia e Melissa, que prazer de receber você aqui, a gente que é uma TV pequena do interior, receber um profissional do seu porte, do seu nível, é um grande prazer pra gente, boa noite. Boa noite, é que é isso, eu que agradeço, Eduardo, agradeço um abraço a todos os ouvintes, a todos que estão nos assistindo aí da TV Interior, também um grande prazer estar do lado aí de um grande jogador, esse lateral esquivo aí, Pedrinho Vicençotti, que também além das quatro linhas de passar por grandes clubes do futebol brasileiro, também jogou fora e também trabalha nos bastidores do futebol, a gente ama o esporte, mas a gente vive é por esses caras, né, Eduardo? São eles que fazem o esporte, o prazer é meu estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Melissa, e eu preciso da sua ajuda pra gente poder arrancar bastante história aí desse Pedrinho Vicençotti, que é um prazer enorme estar falando com a gente aqui na TV Interior, a história no futebol do Pedrinho, é algo que eu tenho certeza que vai cativar muito quem tá nos escutando, quem tá tendo essa oportunidade, só pra você de casa ter uma ideia, é o seguinte, o Pedrinho jogou em grandes clubes, Palmeiras, pegou ali aquela época ali do, né, daquele movimento todo da academia do Palmeiras, depois jogou com Roberto no Vasco e tal e jogou, foi jogador da seleção brasileira e esteve na Copa de 82 e vai poder contar um pouquinho dessa história porque, Pedrinho, você só não foi titular porque o titular era o Júnior Capacete, né, mas o resto, né, não precisa de maiores apresentações, né, Pedrinho? Muito obrigado e boa noite. É, boa noite Eduardo, boa noite Melissa, é um enorme prazer aí estar vocês aí na TV do interior, é verdade, teve algumas passagens realmente muito interessantes, eu sou uma pessoa, graças a Deus, privilegiada, tive uma carreira, uma carreira que eu curti bastante, gostei de, das coisas que aconteceram e ao longo, né, da carreira várias situações aconteceram, realmente o Palmeiras foi um clube que foi muito marcante, que foi até a época que o Tele Santana estava lá, e aí o Palmeiras teve uma passagem excelente na mão do Tele Santana, depois eu vim pro Vasco da Gama e foi isso mesmo, né, acabamos sendo campeões em 82, depois de cinco anos que o Vasco não era campeão e mais um aninho aí eu acabei indo pra Itália, não, foram duas passagens pelo Vasco, voltei depois em 87, aí fui campeão novamente pelo Vasco, mas foram duas passagens curtas, enfim, depois passamos aí pro lado empresarial, onde eu continuo até hoje. E também é uma carreira muito bem sucedida, né, que a gente vai explorar um pouquinho isso daí. Melissa, eu lembro que a TV, o esporte na TV aberta nunca foi assim, não, assim, muito explorado, né, você tinha lá bate-bola, essas coisas, é muito na TV fechada, né, e o esporte interativo de repente surgiu assim como um movimento inovador, com profissionais jovens, muito bons, que hoje todos aí, uma carreira brilhante aí no jornalismo brasileiro, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência aí no esporte interativo, esse, né, a gente lembra perfeitamente aí, pô, de grandes debates, você sempre muito incisiva, participando, botando pilha, então assim, eu tenho certeza que todo admirador de esporte do futebol gosta muito de você e conhece muito bem aí essa trajetória sua, queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento pra gente também. Obrigada por esse carinho, né, que isso aí não tem preço, e o que acontece, o esporte interativo, ele começou no ano de 2007, no dia 20 de janeiro de 2007, como uma TV de parabólica, né, um canal aberto, naturalmente, né, a gente estava, como você mesmo disse, acostumado com a TV fechada, com alguns canais que hoje estão aí, Sport TV, né, ESPN, e aí a gente tinha esse alcance no interior, né, do Brasil, Brasil, e pra pessoas muito mais simples, né, pra, na verdade, a maior faixa da população brasileira, que só tinham parabólica, né, então era muito, era muito especial esse carinho, a TV foi se construindo, né, foram 10 anos de TV esporte interativo, a vanguarda do esporte interativo, principalmente, ficou nas mídias sociais, na internet, né, ou até hoje, hoje você tem o esporte interativo pelas plataformas da internet, né, você não tem mais a televisão fixa, mas acompanhei todo o processo, né, da parabólica entrada, né, na TV fechada, né, então foi realmente, eu conheci muitos jovens talentos, né, a gente todo mundo entrava como estagiário, todo mundo tinha muita opinião, era muito, muito legal, foi muito expressivo, foi muito especial, foi um momento único, e toda essa trajetória era, foi muito inovador, e o mais interessante é que a gente acompanhou essa mudança, hoje a gente tá vivendo, né, o Pedrinho, também queria muito, tem um monte de pergunta aí pra ele, tá, Eduardo, pra fazer, é que a gente tá vendo esse embrólio, hoje a gente tem a final aí da Taça Rio, né, Pedrinho, e agora a gente, até agora a gente tava acompanhando as notícias, né, o que que vai acontecer, se vai transmitir na TV, na TV Fluor, que vai ser a primeira transmissão, o mandante, teve a eliminar aí, o Flamengo conseguiu a transmissão, mas parece que agora, é, abriu mão, né, da transmissão visual, só vai ter o áudio, a gente tá vivendo uma revolução da comunicação, né, e essa trajetória voltando ao interativo foi uma TV que teve um pouco dessa cara, foi uma TV nesse aspecto muito revolucionária, que começou pequenininha, né, lá no interior, nas parabólicas, e foi crescendo, chegou a fechar com a Tânia, que é um grande grupo, né, conquistou a Liga dos Campeões da Europa, é, e, infelizmente, não continua como televisão, mas tem as suas plataformas aí pela internet, mas foi uma escola absolutamente maravilhosa, onde a gente pôde experimentar bastante. É, muito bem, não, a escola interativo realmente vinha dominando bem, né, crescendo muito, todo mundo com uma, com um conceito diferente, bem, bem, bem leve, bem solto, as pessoas podendo dar as suas opiniões sem, sem ser, é, pautados, entendeu? Porque eu, eu acho que um pouquinho hoje em dia tá faltando isso no, no nosso, nos nossos programas de, de, de... No país, Pedrinho. Bom, eu, eu, assim, eu acompanho muito, e, assim, sinceramente, eu acho que tá na hora de todo mundo poder dar realmente sua opinião, eu acho que os programas começam com editados, pautados, ou seja, não obriga, né, a ter uma, uma discussão realmente sobre um, sobre um assunto, sobre um tema, porque já é mais ou menos carta marcada. Então, tá na hora de começar a deixar o pessoal trabalhar, cada um dar sua opinião, entendeu? Ser contestado, ser contestado pelo próprio companheiro de, de transmissão, que não quer dizer nada, isso não é que tá, não tá ofendendo, não tá ofendendo ninguém, tá dando uma opinião contrária, que ela pode ser muito bem discutida. Mas eu não vejo isso nos, nos, nos programas hoje em dia, eu tô sentindo que tá na hora de começar a ir por essa linha aí. É, uma coisa muito legal, né, Pedrinho, o próprio advento das mulheres, né, eu acho que eu faço parte dessa geração, né, do esporte interativo, a gente tem a Fernanda Gentil, começou lá com a gente como estagiária, a gente tem a Bárbara Coelho, que estão aí dando um show. Eu poderia citar várias, entendeu, que eu tenho orgulho de ter trabalhado, e a gente tá vendo que as mulheres, ainda hoje, naturalmente, a gente tem um preconceito, mas isso já mudou bastante, né, Pedrinho? Muito, 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 os programas hoje tem uma... Até porque... Até porque, Pedrinho, assim, é... Lógico que a gente, a gente sempre se pautou aí por uma história de grandes jornalistas, né, mas assim, a mulher dá um charme, né, a mulher traz um lado, traz uma sensibilidade, traz uma visão, e a gente tem visto tantas mulheres conhecedoras do esporte, conhecedoras de gestão, conhecedoras do campo e bola, e, pô, nada melhor, né, porque também às vezes ficar vendo só Vampeta, Crack Neto, pô, vê a Melissa, vê a Renata Fã, vê a Bárbara Coelho, pô, é diferente, né, Pedrinho? Ah, é assim, eu acho que até... Mas o principal disso é que realmente existe a capacidade, entendeu? Por exemplo, tem um programa na Itália, que é da Sky, que quando termina a rodada do futebol italiano, automaticamente, como a Sky é um ótimo patrocinador do campeonato italiano, eles têm o direito a tudo, quando acaba o jogo, o treinador é obrigado a ir dar entrevista, e ele é conduzido pela Hilary, a Hilary é esposa do Buffon hoje, que ainda é jogador da Juventus, né, e ela comanda realmente o programa, não é só esse, não, vários outros, como aqui no Brasil também, a gente já tem visto isso, entendeu? Os programas na ESPN, principalmente, você vê várias mulheres que estão, além de tomar conta, mostrar conhecimento, eu acho que não estão devendo absolutamente nada, porque isso aí é preparo, isso aí é estudo, isso aí é tentar realmente enxergar uma situação que está acontecendo e colocar para fora. Então, se é homem ou se é mulher, qual a diferença? Não há diferença nenhuma. Como a mulher é mais detalhista, se continuar assim, os homens vão perder o espaço até no futebol. Mas é a impressão mesmo, é a impressão. A gente, a Melissa puxou um assunto aqui que eu acho que é fundamental, né? Como é que a coisa, esse ano, assim, a gente já viu o futebol brasileiro passando por dilemas a ponto de, ano passado, a Turner quer comprar direitos de clubes e ter gerado já uma situação. Veio o Flamengo esse ano com essa briga, com esse confronto. Eu queria saber do ponto de vista de alguém que militou e trabalhou dentro do esporte na área da comunicação, que tem um ponto de vista, mas também do Pedrinho, que além de ter atuado, vê o futebol hoje de fora e sabe o quanto que isso prejudica para atletas e os profissionais da área, né, Pedrinho? Vamos começar por você aí, Melissa, mas eu também quero que você dê esse ponto de vista sobre esse momento de nova comunicação. É, pois é. Eu acho até que a Melissa é muito mais indicada do que eu para falar sobre isso, para ser sincero, tá? Por quê? Porque, assim, tá muito confuso. Não é a minha área, entendeu? Eu só acho que não deveria ser como tá. Tá havendo uma situação, cada um puxando para o seu lado, mas eu ainda não parei para analisar, para entrar totalmente nesse mérito da questão, porque aí também envolve política, tá envolvendo uma série de coisas. E eu não me sinto preparado para emitir uma opinião. sobre isso, para ser sincero, entendeu? Ainda eu vou avaliar um pouquinho melhor para não falar besteira. Mas, Pedrinho, só antes da Melissa, você não está errado, não. A gente está pisando em ovo, acho que todo mundo, né? Melissa, por favor. Não, beleza. Diante dessa explanação, né? A experiência é tudo. Perfeito, Pedrinho. Eu concordo da mesma forma. Nós somos agentes de um tempo, né? A gente precisa observar de longe para depois a gente ter uma sábia palavra, né? Porque, senão, as coisas ficam dito pelo não dito. A gente ainda não consegue ter uma avaliação. Agora, eu até estava conversando com um colega meu, que é jornalista, que está cumprindo também, fazendo uma transmissão diferente, né? Hoje a gente está... Na verdade, Eduardo, né? Todos os nossos que estão acompanhando com a gente na TV interior, a gente está vivendo um advento novo na comunicação do mundo, né? O streaming, hoje, ele veio para ficar. Ah, então, você hoje, você não tem nem a necessidade de ser um jornalista formado ou um ex-frutebolista. Na verdade, você tem que ter vontade, verdade, né? Acho que verdade absoluta em ser um comunicador. Então, o que a gente está tendo agora sobre... Agora focando no futebol, né? A gente está tendo a oportunidade dos clubes, né? Como o Flamengo, que é uma potência mundial. A gente tem no Flamengo. O Flamengo é praticamente... Tantos do Brasil, é o país, é maior que muitos países que a gente tem aí, né? Dezenas, sim. Enfim, é uma potência. A gente tem a oportunidade hoje do Flamengo estar fazendo uma transmissão para o Flamengo, que foi histórico, uma das maiores transmissões da história do YouTube. Isso é revolucionário, isso é vanguarda. E é apenas o começo, né, Melissa? Exatamente, é apenas o começo. E o que eu espero, como eu mesmo disse, Pedrinho, eu não posso emitir uma opinião, porque a gente não sabe nisso que vai dar. Eu só espero, né, nas minhas conversas com os colegas, com os amigos, os amantes de futebol, é que o Flamengo inspire positivamente e coletivamente o futebol brasileiro e principalmente o futebol carioca, né? Porque a gente vive numa coletividade. E o tamanho que o Flamengo é, na ação que o Flamengo é, e o que essa diretoria está fazendo, esse outro patamar realmente que o Flamengo chegou de contratação de futebol jogado, né? Então, eu só espero que isso seja uma coisa um pouco mais generosa, né? Para que inspire e apoie o futebol brasileiro. Um pouco mais equilibrada, entendeu? Não querer tirar só... Porque se você também não tiver um oponente, o que que vira? O Campeonato Carioca, se o Flamengo continuar nessa linha aí, e os clubes que já deveriam ter começado também a fazer o que o Flamengo fez, tiver ainda verbas diminuídas, eu acho que a distância vai ficar cada vez maior. E o Flamengo não vai mais jogar no futebol carioca, o Flamengo tem que ir para outro lugar. O Flamengo vai jogar Liga dos Papais? O Flamengo vai jogar Liga dos Papais? E nunca, né? A gente tem a... Ainda não tem nem capacidade para isso. Eu digo assim, é o time do Brasil. Então, é o que o senhor falou, vai ficar no ponto de patamar? E aí? Isso. No Brasil, no Rio de Janeiro, já está muitos patamares acima. No Brasil, já também está. Então, não é bom para o futebol, se você tiver só um clube levando por esse lado, e levando e se... Não é se aproveitando no sentido pejorativo, não. Está se aproveitando de um trabalho que ele fez muito bem feito, que começou a mudar a bandeira, que o Eduardo Bandeira teve a humildade de falar que o Flamengo não podia contratar, que não tinha dinheiro no primeiro ano, que ia ter que pagar dívida, que no segundo ano podia se arrastar um pouquinho. E que no terceiro ano ele começou a... Quer dizer, rapidamente, em quatro, cinco anos, o Flamengo saiu de um patamar que era igual do Vasco, era igual do todo mundo. E hoje está no outro. Então, os outros clubes também teriam que começar a fazer isso. Vai levar quanto? Os mesmos três, quatro anos que o Flamengo levou. Porque o Vasco é forte, o Fluminense é forte, o Botafogo é forte, só que alguém tem que conversar. Se nesses clubes ninguém fizer o que o Eduardo Bandeira fez, vai demorar para chegar lá. Ou se chegar a piorar. E agora a gente está com esse advento, quer dizer, muitos clubes podem se capitalizar de várias formas, né? O Flamengo está inspirando, né? Bom, o que eu espero de todo o coração é que seja realmente uma revolução e que seja uma revolução conjunta, né? Porque o futebol brasileiro merece um espaço de maior qualidade, de maior coletividade. Não dá para a gente dizer que estão estudos como o Vasco da Zamba, o meu Botafogo, o meu Botafogo, quanto tempo passando aí com necessidade. Você vê Paulo Otuor, o gigante, o nosso grande... Você só tem um técnico, você tem jogadores médios. Você não tem como contratar, não tem dinheiro. Como é que você vai competir sem contratação? Um técnico sozinho não foi um milagre, né, Pedrinho? Não, não, não. Claro que não. Óbvio que não. Tem um aspecto... Pedrinho... Tem uma retaguarda profissional. Um sozinho não consegue, entendeu? O Brasil está muito atrás ainda, infelizmente. Infelizmente, o Brasil está indo atrás da Europa. Está ficando cada vez mais... A distância está aumentando. Eu queria fazer uma pergunta, Eduardo, se me permitia, por Pedrinho. Por favor, por favor, vá lá. Pedrinho, sobre futebol italiano. Você jogou no Cagliari e depois... Não, eu estava jogando no Catânia, Melissa. No Catânia, perdão. Perdão, você jogou no Catânia e você pegou o auge do futebol italiano. Era o auge do futebol mundial, né, Pedrinho? Vamos combinar, né? Sim, sim. E a gente teve um momento de futebol italiano, há poucos anos, né, que deu um abaixo. O futebol inglês estava ali no auge. E a gente vê Juventus pegando o Cristiano Ronaldo, o Buffon de novo. A gente teve agora um clássico aí, que foi de tirar o chapéu ontem, 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 né? Juventus e Mila. E jogar. Que coisa, que jogar. E aí me deu um lápis. Falei, pô, cara, que saudade do futebol italiano daquele nível. Está voltando, Felipe? Tá, tá. O futebol italiano é muito tático. Ele sempre foi muito tático, entendeu, Melissa? Ele é pautado na parte tática, lá um treinador realmente trabalha a próxima partida. Exatamente como o adversário joga, como que ele vai poder neutralizar. Cada um tem seu movimento, que tem que ser um mecanismo dentro do jogo. Não saem, eles não saem da linha deles. Eles são, é um país que tem, até porque todos lá, agora aqui no Brasil, nossos treinadores estão sendo obrigados a fazer o curso de treinador. Pô, na Itália há 50 anos existe o curso de treinador. Quer dizer, como é que um cara acaba de jogar bola, era jogador de futebol e virou técnico? Não pode, entendeu? Eu não sei nenhum técnico. Eu não sei se eu ia conseguir enxergar do banco o que estava acontecendo durante o jogo. Eu acho que não, entendeu? Quer dizer... E gestão de pessoas, né, Pedrinho? Eu queria que estudar. Eu queria que entrar numa escola... Você tem que fazer... E aprender sistemas táticos, como que você compete, como é que você muda durante o jogo, se você está encontrando uma dificuldade durante o jogo. Quer dizer, existe um curso para isso. E os treinadores brasileiros começaram a fazer agora. Então, quando eu escuto... Quando eu escuto que um jogador do Flamengo... Vou dar um exemplo do Flamengo, tá? Que o Rodrigo Caio... Isso eu ouvi. Depois de dois, três meses que ele trabalhou com o Jorge Jesus... Ele falou assim que ele aprendeu coisas que ele nunca tem aprendido no futebol brasileiro. Isso é uma vergonha pra gente. Entendeu? Isso é uma vergonha. Porque não vamos nem enumerar. Quantos treinadores de ponta... Trabalhou com o Rodrigo Caio? Não quero nem entrar nessa questão. Entendeu? Pra ele falar isso... E outro exemplo que eu dou de pessoas que pensam nisso... Isso é muito importante que o futebol brasileiro tem que estar atento a isso. O Rogério Senna. Ok? O Rogério Senna, quando acabou de parar de jogar futebol... Ele não sabia o que ia fazer. Ele declarou... Não sei se eu vou ser isso ou você é aquilo. Aí ele falou assim... Tentou começar a ser... Falou, talvez, treinador de futebol. Aí, quando o... Foi o Osório, se eu não me engano, que foi para o São Paulo... Osório. Acho que foi o Osório. Osório. Não quero fazer confusão, mas eu lembro exatamente o que o Rogério Senna falou. Foi o Osório. Três meses depois que ele trabalhou com esse treinador... Provavelmente foi o Osório. Ele falou assim... Eu percebi que eu não estou minimamente preparado para ser treinador. Então, gente, o Rogério Senna parou com quase 40 anos. Quantos treinadores brasileiros de ponta treinaram o Rogério Senna? Ele ficou três meses com um treinador e falou assim... Não estou preparado para ser treinador. Ou seja, tudo que ele fez na carreira inteira... Não tinha nada a ver com tática... E o treinador colocava para dentro de campo. Saiu, foi fazer o curso lá fora... E está aí... Eu estou com o telefone aqui... Trouxe o profissional do Lívio... Não é, Pedrinho? Exatamente. Trouxe bagagem com ele... Trouxe preparação... Trouxe visão europeia para lidar com ele... Exatamente. E nós estamos falando, por exemplo... Pedrinho... O Jorge Jesus chegou aí... Fez a diferença... Mas o Jorge Jesus também não é... O treinador de ponta na Europa, não. Pois é, né? Pois é. Então... Ô, Melissa, Melissa... Deu tudo certo. O time é bom, Flamengo. Deu suporte. Vamos fora. Tomara que tenha certo, né? Pedrinho, Melissa... Deixa eu só mandar um alô aqui... Porque a galera está gostando do papo. O professor Maurério Roque... Está dando parabéns pelo trabalho. O Matheus Couto também está dando parabenizando. O Ayrton Miguel, que é treinador aqui em Cantagalo... Que faz um trabalho muito bonito com as crianças... Falou que, infelizmente, devido à rivalidade... Que é maior do que os interesses comuns... Que ele acha difícil... Qualquer ação que envolva os quatro grandes do clube. O Filipinho Richer... Que daqui a pouco eu vou estar assistindo o jogo com ele... Mandar um abraço para a galera do Barril... E avisar que hoje vai ter promoção lá... De cerveja puro malte... Quem quiser assistir o jogo... Claro, com distanciamento... Sem fazer muvuca... Mas quem quiser lá tomar uma cerveja puro malte lá no Barril... Vai estar convidado aí... E o Jair Amaral está mandando um abraço, né, Pedrinho? O Jair Amaral que, graças a ele... A gente chegou até você... Possibilitou que a gente pudesse estar fazendo essa entrevista... A Melissa foi indicação da minha prima Cristina... E, assim, uma live que eu estou extremamente orgulhoso de estar realizando, tá, gente? Ô, Pedrinho, deixa eu falar com vocês só dois... Só fazer um apanhadozinho de tudo isso que foi falado. Pô, campeonato italiano... Eu ganhei gosto de... Ô, Pedrinho... Eu ganhei gosto de ver futebol assistindo o Nápoles. Foi a minha primeira grande paixão. Foi o Nápoles de Maradona, careca e alemão. E naquela época, o que era o futebol italiano... É o que é o futebol inglês hoje. Você tinha o Milan com o Van Basten, Gullit e Raikard... Você tinha a Juventus com o Patini terminando a carreira... O Zico passou por lá, você... O Júnior... Pô, olha que categoria, né? E a gente vê hoje o Campeonato... 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 Pelo amor de Deus... Eu estou arrepiado só de falar aqui. E você vê que o futebol italiano entrou num ostracismo lamentável. E o futebol brasileiro... Eu estou querendo colocar isso para vocês... Está indo numa direção... E eu acho que o principal quesito para transformar o futebol brasileiro no que está transformando... É o calendário. Eu acho que só para finalizar meu ponto de vista... Para deixar na mão de vocês aí para vocês comentarem... Que esse... Para mim não está tendo nenhum abrigo entre o grupo e o Flamengo. Para mim os dois chegaram à mesma conclusão. Que não dá mais para sustentar esse calendário... E eles estão aí implodindo mesmo a federação. Essa é a minha impressão. Que eles estão criando uma fórmula de... A Globo já vem cancelando alguns contratos. Extinguir essa história de campeonato carioca... E campeonatos estaduais... Para tentar rever o calendário... Porque está ficando inviável economicamente. Para clubes... Para a CBF... E a CBF tem um rabo preso muito... Desculpa o termo. Tem um cordão umbilical com as federações. E a Globo... A Globo e os clubes estão começando a ver... Que você tem... 39 datas... 20 comandantes... 18 comandantes... 19 comandantes do clube. E os clubes fazem 200 milhões de reais. No Carioca... Nos estaduais... Com 10 datas... Você consegue repassar 18... 20... E está essa choraveira toda. Então seja... Queria que você só fizesse... Esse acalhado todo aí... Pô... Você pega um campeonato italiano que... Pô... Foi lá embaixo que está tentando voltar. O campeonato brasileiro... E... A seleção brasileira indo no caminho perigoso. Então... Queria jogar isso aí... Para vocês poderem debater um pouquinho. Vamos lá, então. Bom... Vamos lá, olha só. Obviamente... O que é de diferente... Do futebol europeu... Para o nosso futebol aqui... Com relação a essas datas. Tá? E se a gente for ver bem... Sim... Os times de ponta da Europa... Jogam... Campeonato... Vamos dizer... Vamos falar... É Itália. Tá? Joga o campeonato italiano... Os times de ponta... Jogam a Champions League... Ou a Liga Europa... E joga a Copa Itália. Tem muitas... Tem muitos... A diferença... É que as distâncias de lá... São menores que a nossa. Mas tem períodos aqui... Que você rigorosamente... Vê os jogos na televisão... Você vê o Barcelona jogando... Domingo... Você vê o Barcelona jogando na quarta-feira... E você vê o Barcelona jogando no domingo. Vários... Vários períodos do ano... Acontece isso. Só que lá... Como eles fazem uma coisa bem profissional... O que eles fazem? Bom... Copa Itália... Não vamos dar muito valor para a Copa Itália. Um clube decidiu... Eu não vou valorizar a Copa Itália... Vou... Se eu... Vou até onde der... Depois faz ciência... Que também tem um lado econômico... E cada vez que ele anda... Ele anda na Copa Itália... Tem verba... Tudo para o destinador... Na televisão... Na federação... E por aí vai... O Brasil... De uma forma geral... Até o futebol sul-americano... Precisa rever um pouquinho... Porque tem esse problema... Na distância... Então... O Flamengo... Vamos falar do Flamengo... O Flamengo também vai jogar... Domingo, quatro e domingo... Igual o Barcelona jogou... Só que o Flamengo jogou... No domingo... No Rio de Janeiro... Na quarta-feira... De repente foi jogar... Em Belém do Pará... E no domingo vai jogar... Enfim... Rodou... Três... Quatro mil quilômetros... Essa é uma grande... Isso tem que ser muito bem reavaliado... Porque... A necessidade de jogar... Vai ter que ter... Porque para tudo também tem que ter o seu sacrifício... Então os clubes vão ter que ter um elenco um pouquinho... Mais... Categorizado... Para poder jogar as profissões... Mas não tem como diminuir muito também... Entendeu? Na minha opinião... Porque tem as obrigações também... De patrocinadores... Que precisam de ter um retorno... Da marca da televisão... É toda uma... Que tem que ter um ajuste... Obviamente tem... Mas eu não sei... Até quanto... Que pode ser diminuído isso... Tem vários interesses... Tem que ser revisto... Tem que ser revisto... É... O processo é muito delicado... Acho que o Pedrinho já falou... Falou tudo... A gente tenta adequar o nosso calendário... Você vê até a mudança... Dos mata-mata... Para os pontos corridos... Que muitos alegam... Eu... Adoro mata-mata... O formato... Acho que eu... E muitos torcedores... Mas naturalmente... Eu também... Eu também... Mas o ponto de corrido é mais justo... É um campeonato mais honroso... Nesse aspecto... Realmente prioriza o melhor... Contudo... Ele desgasta ainda mais... Essa extensão dessas competições... E o que inviabiliza também... É... Pedrinho... Você me conhece... Isso não é errado... Os pequenos vão ficando menores... Sim... Sim... Claro... Eles vão desaparecendo do mapa... E você não consegue... Se você não tem um patrocinador forte... Que vem e chega e mesmo faz a diferença... Com o público para conseguir sobreviver... Essa pandemia que a gente está vivendo... Esse momento... No mundo... O que isso vai dilapidar o futebol brasileiro? Pô... Não está no gibi... Se a gente parar para pensar... Um segundo... O que vai acontecer... Com a gente na TV... No interior mesmo... Com boa vontade... Não se faz de futebol... Precisa de dinheiro... Ainda mais hoje em dia... Então... É complicado... As federações... São totalmente responsáveis por tudo isso... Sim... Elas precisam se reinventar... Com certeza... Porque do jeito que está... Entendeu... Não faz o menor sentido... Não faz o menor sentido... As coisas têm que se profissionalizar... E as federações... Ou elas se tornam... Realmente fundamentais... Para a construção disso... Ou elas estão só ali... Né... Ocupando espaço... E pesando... Deixa eu falar uma coisa com vocês... É... O papo... O papo está muito sério... Mas eu queria... Eu queria... Relembrar um pouquinho... Eu quero... Depois a Melissa também me conte... Algumas histórias lá... Do esporte interativo... Eu sou muito fã lá... Do Vitor Sérgio Rodrigues... Do... Eu não sei se você chegou a pegar... Essa chegada aí... Do Mauro Betting... Do Ale Oliveira... É... A... A... Hoje ele está na ESPN aí... A... A... Todos os profissionais... Estão agilhando muito... Como... Como... Comunicador... Como jornalista... Mas... Ô Pedrinho... Mas eu queria que você pudesse... Contar um pouquinho de histórias... Também do futebol... É... Você começou no Palmeiras... Né Pedrinho... Eu queria que você pudesse... Eu quero que você faça um breve relato... Sobre assim... Palmeiras e Vasco... Porque eu também quero conversar um pouquinho com você... Sobre seleção de 82... Queria que você contasse um pouco... Sobre aquela história ali pra gente... E... Mas... Você... Você chegou a pegar o Ademir... O Ademir da guia ali... O Ademir foi o que? 74... 75... É... Não... Mas não... Eu não joguei com o Ademir... Porque ele teve um problema no sépto nasal... E ele não conseguiu mais... Retornar... Porque eu comecei a jogar profissionalmente... No Palmeiras... Em... 78... Você veio de onde, Pedrinho? Hã? Você começou a onde? Você... Eu comecei... Eu comecei... Dente de leite na portuguesa... De desportos... E depois dali eu fui para o Palmeiras... E fiz a minha... Eu fiz assim... Júlio Benil... Júnior... Tudo Palmeiras... Então eu... É... Em 78... Quando eu subi... O Ademir da guia teve que parar... Por causa desse problema... Do sépto nasal... Mas com o Dudu... Que era o parceiro dele lá no meio de campo... Eu cheguei a jogar um pouquinho... Depois ele parou... Eles são... Eu sou... Eles são... Eu sou um pouquinho... Menos velho do que ele... Então... É... Foi essa passagem... De 78 até 82... Eu fiquei no Palmeiras... Eu fiquei no Palmeiras... Tivemos... Passagens maravilhosas... Tivemos um campeonato brasileiro... Que nós fomos eliminados... Na semifinal em 79... Com o Internacional de Porto Alegre... Com o Falcão... Aquele time... Aquele time... Valdomiro... Caçapava... Entendeu? Carpejentava... Caçapava também... Aquele volante... E... Só que nesse... Em 79... Nós fizemos... A... Quarta de final... Com o Flamengo... Aqui no Maracanã... E nós ganhamos o jogo de 4x1... Nós eliminamos o Flamengo... 4x1... Com o Júnior... E que Flamengo... E que Flamengo... Exatamente... Era o Flamengo... Que virou o Flamengo... Entendeu? Exatamente... O Flamengo... Falou o seguinte... Foi o último bastante... Que teve que dar uma... De segurar um pouco... Aquele timaço... Andrade Adilho... Zico... Júnior... Enfim... Por aí vai... E nós ganhamos esse jogo... De 4x1... Aqui no Maracanã... Chegamos em São Paulo... O aeroporto de Congonhas... Invadido pelos torcedores... De qualquer coisa... A gente ganha a Copa do Mundo... Entendeu? E aí... Tivemos uma semifinal... Contra o Internacional... E a outra semifinal... Era a Vaz e Varane... Na verdade... Quem ganhasse... O futebol... Ele não tem... 100% de lógica... Mas... Assim... Quem ganhasse aquela... Internacional... A final antecipada... A chance de ser campeão... É muito grande... Muito grande... E nós pegamos um jogo... Lá em São Paulo... E o... Acho que o Falcão... Jogou a melhor partida da vida dele... Ele fez um gol... De meio... Bicicleta... Enfim... E nós perdemos o jogo... De 3x2... E... Fomos para... Para Porto Alegre... E empatamos um aí... E ficamos fora... Para a final... Quer dizer... Foi uma... Assim... Um... Um... Era um momento... Que o... O Tere Santana... Teria coroado a passagem dele... No Palmeiras... Com uma... Uma ripada dessa... Acho que ele merecia... Entendeu... Porque... Não sei se vai dar tempo de comentar... O Tere Santana... O Tere Santana... Inspirou totalmente... O Guardiola... Entendeu... Que tudo que eu vi... O Guardiola fazer... Eu trabalhei com o Tere... E o Tere... Fazia a gente fazer aqui em campo... Mas sem ficar falando... O Tere tem uma facilidade... De obrigar... Aquela... Posse de bola... Mas uma posse de bola... Que não é periçosa... É a posse de bola... Para você buscar um espaço... E realmente... Tentar... Fazer o gol... Ir por ali... Não deu... Volta... Vai para o outro lado... Mas tenta entrar com o gol... Não é a posse de bola... Aquela que... Pô... Pega a bola... Joga para o goleiro... Joga para o lateral... Não é... Então... O Guardiola... Já até que falou isso... Então... O Palmeiras... Com o Tere Santana... Teve um momento... Tanto que foi dali... Que o Tere... Acabou indo para a seleção brasileira... Né... Ainda era... Eu ainda cheguei a pegar a seleção brasileira... Com o Caldo Coutinho... Que foi o primeiro treinador... Que me levou para a seleção... A minha passagem na seleção brasileira... Eu tive um problema do Júnior... Né... Problema grave... Jogava muito... Então... É... Assim... Mas assim... A gente... Se for... Se eu for lembrar... Uma passagem... Que eu vou aproveitar para contar... Já que eu vou contar uma história ou outra... Depois vamos deixar a ministra... Em 82... O Vasco foi campeão... Carioca... E... Bom... Em cima... Flamengo... Então... Nesse ano... Eu acabei sendo eleito... O melhor jogador do campeonato... Em 82... Então... Você sabe... O melhor jogador do campeonato... Em 82... Significa... Que eu competi... Com o Júnior... Com o Zico... Com o Roberto Dinamite... Que era do meu time... Exato... A recuperação... De um melhor jogador do campeonato... Foi dado... Para mim... Então... Até aparecer o Leandro... Até aparecer o Leandro... Estava tendo uma certa dificuldade... Na lateral direita... E já havia um movimento... Para o Júnior ir para a lateral direita... E eu ser no lateral esquerdo... E o Júnior havia... Inclusive... Se colocado à disposição... Quando apareceu o Leandro... Eu não vi o problema... De forma... Outro... Tremendo jogador... Jogador craque... Craque... E aí... Ficou resolvida a situação... Mas eu teria uma possibilidade... Sim... De ter sido titulado em 82... Se não tivesse aparecido... O Leandro... Então... Para mim... Eu tenho assim... Eu fico muito satisfeito... Com tudo o que aconteceu... Na seleção de 82... Até hoje... Todo mundo fala... Que nós... Não chegamos nem nas quartas de final... Nós praticamente... Nem nas quartas de final... Entendeu... Não foi... Não foi uma seleção que andou... Ah... Chegou na semifinal... E perdeu... E é lembrado até hoje... A gente não chegou nem na semifinal... Você imagina se fosse campeão... Que seria... Eu me... Que foi a nossa seleção... 82 ou 70... Foi 70... Porque foi campeão e tal... Mas se fosse... Se 82 fosse campeão... Não tinha nem... Não tinha comparação nenhuma... Teria sido a de 82... Você tinha o Meire... Eu me... Onde é que você arruma um jogador desse jeito... Leandro de um lado... Júnior do outro... Éder lá na frente... Quer dizer... Aonde você vai encontrar isso... Se você for... Jogador por jogador... A seleção de 82... Foi... Superou... A seleção de 70... Pode... Se você botar no papel... Que a seleção de 70... Tinha algumas... Coisas que... Foram mais ou menos... Foram os frágeis... Foram os mais frágeis... E a de 82... Não tinha em lugar nenhum... Entendeu... O pessoal falava... Serginho... O Serginho... O Serginho fazia bom pra caramba... Pra cacete... De tudo quanto é jeito... Pois é... E a única posição que o TV tinha dúvida... Era exatamente no centro a mais... Porque... Ele convocou... Ele tremeu aberto... Serginho... Não... Era Serginho e Careca... Careca... A dúvida... A Careca... O Careca machucou uma semana antes de começar a corte... Machucou... Ele foi cortado... Entendeu... Que era a única... Imagina... Pedrinho... Imagina o Careca naquele ataque ali... Imagina o Careca naquele ataque ali... Muito... E ele tava matando a pau no treinamento... Entendeu... Então o Terginho começou a reverter nos treinos... Tinha hora que ele tirava o Serginho... Botava o Careca... E o resto não tirava ninguém... Era aqueles ali... Era... Leandro... Era aquele time... E a gente... Ô Pedrinho... Ô Pedrinho... Ô Pedrinho... Ô Pedrinho... Eu quero continuar escutando... Melissa... Eu posso só fazer uma adendozinha... Porque eu quero que você também faça uma pergunta... Melissa... Imagina... O coletivo... Dessa seleção... Porque pra essa seleção chegar... Aonde chegou... É porque o time reserva... Era muito forte... Você imagina... O coletivo... Eu fico só imaginando... O privilegiado... O jornalista da época... Te puder acompanhar o coletivo... Dessa seleção... O que você acha... Melissa... Deixa eu soltar a Melissa... Depois eu saio... Desce e volto mais... Não... Por favor... É você... É você... É você que quer chegar... É só o coletivo... Não ia ter coletivo... Você não ia ver... Porque teve um coletivo... Minha bateria está quase descarregada... Ou teve um coletivo... A gente ia para as Frabinas... Ficava a semana inteira... De segunda a sábado... Ficava lá... Depois era liberado... Para o seu estado... E voltava na segunda-feira... Durante 70 dias... Foi isso... Ok... O TV fez um coletivo... A primeira vez... Liberava... Após sábado de manhã... Liberava... Tinha para casa... Ok... Foi 4 a 0... Para o titular... Fomos embora para casa... Quando nós voltamos... Na terça e quarta-feira... O Edinho... Falei assim... O pessoal da Barba... Vem para cá... Que nós precisamos conversar... Aí fomos todos... Eu não vim aqui... Passar vergonha... Papapá... Que isso... Tomou de 4 a 0... E ficou aí da gente... No outro sábado... Coletivo de novo... Ninguém sabia de nada... Nós ganhamos de 4 a 1 o coletivo... Nunca mais... Nunca mais... Ele chamava... O Júnior do Atlético... Para jogar com um... E o Júnior do Cruzeiro... Para jogar com outro... Lá na Europa... A mesma coisa... Aí um time para jogar com outro... Um time para jogar com outro... Acabou o coletivo... O que era... Seria realmente... Uma coisa muito difícil... Eu contei... Você não pode fazer isso... Teres... O Marguerita... O Marguerita... Porque ele falou da síntese do futebol... De tudo que a gente está falando... Que o futebol é coletivo... E que para ser um futebol evoluído... Você precisa de um banco de reserva... Você precisa de qualidade... O futebol é muito dinâmico... Se você tem só um time titular... Bolsa... Você não tem um banco... Você não aguenta... Agora... Posso agora... Contar uma história... Fazendo um link com o Pedrinho aí... Eduardo... Dá tempo? Ô... Delícia... Por favor... Claro que dá... Pedrinho... Você não tem como carregar... Botar para carregar esse celular... Isso... Vai contando aí... Pedrinho... Ó... Porque eu vou falar uma história maravilhosa... Tem muitas... Sabe... Graças a Deus... Para lembrar... Mas... Já que a gente falou de Tele Santana... E esse eu não tinha a honra... E o privilégio... De conhecer... Pessoalmente... É... Mas eu conheci... Um cara que... Que é um dos... Porque eu conheci o Pedrinho hoje... Para mim é uma honra... Que aula... Que emoção de ouvir o Pedrinho... É... Isso é tudo de bom... Para um jornalista... Para um apaixonado por esporte... Seja qual for o esporte... Não só o futebol... Então assim... Eu tive uma matéria muito especial... Com o Muricy Ramalho... Quando eu estava no Fluminense... O Muricy quando veio... Ele já era... Um grande campeão pelo São Paulo... Estático... Inclusive... Ninguém aguentava mais aqui de São Paulo... É... E... E ele veio para o Fluminense... E eu lembro que eu... Eu estava fazendo uma brincadeira... Eu fazia... Chamava Repórter Brammeiro... Foi super desafio... Porque... No meio de um preconceito... Naturalmente... Uma menina bonitinha... E tal... Fazendo... Mas na verdade... Tinha um conteúdo ali... Então eu falei... Eu vou fazer uma matéria com o Muricy... E aí... Eu... Ia... Todos os treinos... E o Muricy... Todo mundo tinha... Aqui no Rio de Janeiro... Essa impressão... O Muricy... Ranzinza... Na verdade... Porque ele era profissional demais... E a galera... Muito jovem... Deixava a desejar... E eu lembro nesse treino... Que ele fez qualquer coisa... E ele virou... Da mesa... Falei... Tipo... Não serviram? Vocês ficam aqui tomando cafezinho? Você não olha para o treino? E depois vocês querem... Eu deixo a salvação para você... Quer dizer... Filhote do telê... Filhote do telê... E aí... Eu fui fazer uma matéria... Aí... Eu fui... Peguei umas imagens do Muricy... Na verdade... O lance da matéria... É descolar um beijo... Do Muricy Ramalho... Era o bando do fundo... Eu fui lá... 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 E aí... Eu fui imprimir umas fotos dele... Do esse garoto... Quando chegou no São Paulo... Ele pequeno... Ele quando jogou no México... Ele com o telê... Imprimindo umas folhas... Preto e branco... Assim... Depois na edição... Coloquei as fotos... Coloridas... E tal... E quando eu cheguei lá para ele... Com aquela brincadeira... Eu quebrei ele... Ele falou... Pô, mina... Assim que ele falou... Pô, mina... Como é que você consegue... Uma imagem dessa... E tu me quebra... E ele falou... E aí... Uma maturidade no futebol... Onde o futebol brasileiro... Era o que sempre foi... E que mostrou para o mundo... Que a gente precisa voltar... Nessa humildade... Nessa coletividade... Então, por isso... Nesse ano... Que ele foi campeão pelo Fluminense... Eu tive essa oportunidade... De fazer essa matéria... Para mim... Histórica... E ele teve aquele sonho... Antológico... Contra a Santana... Você lembra disso, Pedrinho? Dias antes... Dias antes... Eu lembro dessa reportagem... O... 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 Você sonhou com o Tele Santana... Que foi... Que o Tele Santana... Ele falava... Vai... Toma... E ele foi campeão... E aí... Me veio lembrar... Porque o Tele Santana... O Munizir Ramalho... É... A gente estava falando de técnicos... No Brasil... Né... A gente tem técnicos... Incríveis... Mas é porque o Brasil... É um país sem memória... Um país sem memória... Um país sem história... Não, Pedrinho? E é isso que a gente... Ah... Né... Que as instituições... Valorizem o nosso futebol... Nossa história... E ouvir você falar... Da tua... Da tua... Da tua carreira... A alegria... Foi a honra de jogar com os melhores... Te faz... Sem dúvida... Um dos maiores do futebol... É maravilhoso ouvir isso... Cara... Que prazer... Deve ter sido difícil... É... Deve ter sido difícil... Né... Não... Assim... Pô... Foi... Eu tô comentando hoje com vocês... É... Porque eu não... Eu sinceramente... Se eu falar pra vocês hoje... Que eu não lembro... Que eu fui um jogador de futebol... Eu... Porque eu... Hoje eu me... Eu... Graças a Deus eu me realizei... Com a minha nova profissão... Só que eu fui muito... Muito realizado como jogador de futebol... Mas... Mas eu... Mas eu... Eu hoje não... Eu não... Às vezes eu não lembro... Que eu fui jogador de futebol... Pra ser sincero pra vocês... Pra ser sincero... Eu... Às vezes eu não lembro... Porque... Eu acho que... Assim... A vida é feita de umas... Agora... Obviamente... Que tudo isso... Eu tô... Porque eu tô... Assim... Mesmo conversando com vocês... É uma conversa que tá sendo extremamente... É... Sadia, né... Bem... Bem... Como se tivesse a gente conversando... No quintal de casa... Então... É... Eu tô... E eu tô relatando algumas coisas... Porque... A ocasião está permitindo... Entendeu? Então... Eu acho legal... Teria mais 300 mil histórias... Pra contar... Porque eu nem lembrava mais... Então... Eu tô conversando aqui... E acaba vindo uma outra... O Marcos... Você fala do Badiola... Se inspirando... Com a Tere Santana... E aí... A gente vê... Um jogador jovem... Com o Rodrigo... Falando de... Né... Do Jorge Jesus... A gente tem que ter um pouco mais de memória... Um pouco mais de respeito... Com a nossa história... Né... Pedrinho? Com certeza... Com certeza... Com certeza... O futebol brasileiro... É... A gente... A memória não é... O nosso forte... Eu acho que... O europeu... Tem muito mais... Né... Aquela... Aquela coisa de reconhecer... Mas... Nós estamos aqui também... Pra tentar... Mudar um pouquinho... Né... Somos nós que vamos mudar... Essa nova geração... Que tá vindo aí... Né... Que valoriza... Que o Marcos... Gente... É que é cultural... Né... É cultural... Né... Melissa Pedrinho... A gente fica assim... Se perguntando... Assim... Por que... Por que... Às vezes... A gente se perde... Em decisões... Em escolhas... Porque... É cultural... E aí... Entra essa questão de... De as pessoas não valorizarem... É... Histórias e personagens... Por exemplo... Como você Pedrinho... Como você Melissa... Que tem... Histórias e tem... Bagagem... Pra poder inspirar... Muitas pessoas... Né... E vou te falar uma coisa... Muito interessante... Nosso assunto... Porque... A gente vê uma nova geração... É enorme... Né... E a prioridade disso... De ter a questão... Um compromisso com a memória... Isso é um problema do Brasil... O Brasil que não investe em educação... E naturalmente... Isso vai pra tudo... Mas... A gente tem que... Que contar melhor... A história do nosso futebol... Senão a gente vai perdê-la... Vamos perdê-la... E a história do futebol... Desconstruir... 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 Porque... Porque se você não está... Pegando os bons exemplos... E os maus... Avaliando... E construindo... A gente está vendo... Exatamente a desconstrução... E até assim... Puxando um pouquinho... Da sarjinha... Para o nosso trabalho... Da TV interior... A gente está tão orgulhoso... De estar realizando momentos... Como esse... Nós tivemos a oportunidade... De entrevistar o Edu... O Rodinelli... O Gotardo... O Mauro Galvão... E o que acontece... Isso tudo está registrado... Ali no nosso YouTube... Está no nosso Facebook... É humildemente... Um pouquinho... Da nossa contribuição... Para a construção... De conteúdo... De consciente... De história... Para ficar registrado... E aí torcer... Para que... As gerações... Olhem para isso... Com valor... Com desejo... De... Aprender... E querer tornar isso maior... Desculpa... Fazer esse pequeno adendo... Aqui... Desabar... Que legal... E honrar a história... Desses grandes clubes... Você vê... Pedrinho falando... Palmeiras... Vasco da Gama... Porque assim... Naturalmente... Eu já vi muito jogador... Jogador... Né... Botar uma camisa... Do glorioso Botafogo... Do Vasco da Gama... Erguei uma camisa dessa... Botar essa camisa... Só assim... Eu vou entrar aqui no Botafogo... Para poder pegar a camisa do maior ali... E não respeitar a história de um clube... Porque o próprio dirigente não respeita... Que aí vem de lá de cima... Os exemplos não se dão... Né... Pedrinho... E aí vai se perdendo a essência... Perdeu a essência... Já era... Essa... Bangu... América... É... É... Falou de duas... Cara... Né... Assim... Entre outros... Grandes clubes... Que se destacavam... E você vê... Pequenando... O Curitiba... Que foi campeão brasileiro em 85... Numa época... Pesada... Uma época forte... Você falou da portuguesa... O que fizeram maluza... Né... O que fizeram maluza... O que fizeram maluza... É... É... São as administrações... Aí... 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 Eduardo... O que que eu... O que que eu acho também... O futebol... O... O... O clube... Tem que ter... Um... Um trabalho profissional... Entendeu? Não pode continuar assim como é... O dirigente entra... Não é responsabilizado de nada... Entendeu? Mas é... É... Aí... Quando tem... Quando tem a transição... Aí... O cara que sai... É... Não entrega o balanço... Aí... O cara que entra... Fala... E agora... Mas cadê o balanço? Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? O que que eu tenho pela frente? Quais são minhas dívidas? E aí... Tem que recorrer ao cara que saiu... Aí o cara fala assim... Olha... Eu vou te dar o balanço... Mas fica acertado entre a gente... Você não pode divulgar nada do que aconteceu... E o cara é obrigado a aceitar... Porque se não aceitar... Não sabe o que está acontecendo... Então... Ou seja... Isso não é profissionalismo... Entendeu? Você... Você... É... Tem que... Ou... Vai... Exatamente... Para o dirigente profissional... Que busca... Vamos voltar para o Flamengo... Pô... O Flamengo fez em pouco tempo... Em pouquíssimo tempo... Mudou o patamar... Absurdamente... Todo mundo tem que tentar fazer isso... Com seus erros... Com seus acertos... Não é que o Flamengo está fazendo tudo certo, não... Por exemplo... Erro para os cachorros... Estão latindo... É que eu tive que trocar de lugar... Para poder carregar aqui, Eduardo... Sem problema... Sem problema... Então... Então... Por exemplo... O Flamengo também erra... Por quê? É... Como é que faz o contrato com o Jorge Jesus... Até o meio da temporada do ano que vem? Isso não é profissionalismo... Isso não é profissionalismo... Como é que você vai fazer... Como é que você vai chegar no meio do ano... No meio do campeonato de 2021... Para saber se o teu treinador termina o campeonato ou não? Você tem que fazer o contrato até dezembro... Se você não quer aceitar... Não treina o Flamengo... Entendeu? Como a gente elogia o Flamengo... Eu estou dando uma opinião... Desinteressado... Porque eu não tenho nada de juízo para mim... Entendeu? Enfim... Já que nós estamos participando de uma conversa... Aqui o que é o Flamengo... O Flamengo... O Flamengo... O Flamengo parece ser respeitado também... Pela história que tem... Entre o três fãs... Não precisamos ser direto... Mas... É isso aí... Entendeu? É... Pois é... E aí você vê a fragilidade... Quando surgem rumores... E o Benfica... Destruído... Com vários problemas políticos... E você fica ali... Sem entender realmente... Se existe firmeza numa decisão... Porque... Até agora... Nesse exato momento... A gente não sabe se o... Jorge Jesus acabou no jogo... Ele vai pedir o chapéu... Eu não tenho essa convicção... Que pode terminar o jogo hoje... Falar... Gente... Muito obrigado... É claro... Que o Brasil não está ajudando muito... As pessoas tomaram a decisão... De largar o conforto da Europa... De Portugal... E de uma série de questões... É óbvio que o Jorge Jesus... Se apegou ao Flamengo... Mas se ele for botar na balança... Está difícil... Cara... Conduzir profissionalmente... E até mesmo... De forma cidadã... Hoje... Você está... Vamos dizer assim... Você está hoje... Residindo e trabalhando... No Brasil... Infelizmente... É... Mas eu acho que o Flamengo... Foi muito bom para o Jorge Jesus também... Eu acho que o Flamengo... Foi muito bom para o Jorge Jesus... Entendeu? Assim... Analisando como... De fora... E eu... Sim... Vejo as coisas um pouco... Lá fora... Vejo muitas coisas lá fora... Foi um casamento... Que foi para os dois lados... Não foi para o lado só não... Agora... Assim... Eu só não concordo... Com isso que eu falei... Fazer essa reunião... Não passou do contador... Até o meio do ano... Pô... Você está no meio do campeonato... Assim... Mas que... Essa... Às vezes... O próprio Jorge Jesus ficou um pouco preocupado... Com a situação do Brasil... Em geral... Mas é normal... Não é Eduardo? Ele também tem o direito de... De ver isso... Eu acho que se aparecesse realmente... Uma proposta... Interessantíssima... Para ele na Europa... Ele teria que ficar lá... Depois de ele ter chegado... A campeona da Libertadores... E ida a final com o Liverpool... Ele teve uma... Ele teve uma... Poderia sim... Estar num grande time europeu agora... Diferentemente de antes... Quando ele teve a... A passagem foi... Mas não aconteceu... Não aconteceu... Não aconteceu... E vai naquilo que você... E vai naquilo que você já falou... Que o Jorge Jesus... Que é um excelente profissional técnico... Não é mesmo... Essa gente não tem dúvida... Tem dúvida... Mas... Ele não é esse... Ele não é... Ele não atinge essa prateleira... De destaque na Europa... A ponto de hoje... De ele falar... Pô... Eu troco o Flamengo... Por um... Sei lá... O Borussia Dortmund... Será que seria um time que faria... Vale a pena... O Bayern sim... A Juventus sim... Né... Como o Pedro falou... O Flamengo fez muito bem... João Jesus... E aí dele... Como dizem Portugal... Aí dele... Largar o Flamengo... Para voltar para Portugal... Agora seria... É ridículo... A parte dele... Seria um ofenso... Seria assim... Não acredito... Não acredito... Agora não... Agora não acredito... Não acredito que ele faria isso... Por que a gente tem o medo... Do Rio de Janeiro... Do Brasil... Por que é essa loucura... Políticamente falando mesmo... Não tem estrutura... A gente não sabe... Na saúde... Não sabe nada... No país... É muita incerteza... É muita incerteza... Beleza... Esse projeto... Essa torcida... Essa direita... Esse salário que ele está tendo... Esse reconhecimento... Para ir para o... Para o Benfica agora... Não... Ele fica mais aqui... Daqui... Daqui sim ele sai melhor ainda... Aí para o Barcelona... Para o futebol italiano... Para onde ele quiser... É... Não... Que ele seja campeão do... Com o Flamengo... Ô Pedri... É... Melissa... Deixa eu... Deixa eu colocar uma questão aqui... Para você Pedrinho... É... Eu queria até... Melissa... Melissa... Queria que você até complementasse... Que você trouxe até essa informação... Antes de a gente entrar no ar... E eu desconheci... Assim... É... Eu sabia que o... Que o Pedrinho... Ele tinha um lado empresarial muito forte... Eu queria que você fizesse aquela pergunta... Que a gente antes de entrar no ar... Você abordou com o Pedrinho aí... Porque eu achei muito interessante... Né... O trabalho que o Pedrinho realizou... Num período importante no Vasco... Né... Você pode abordar essa assunto... Por favor... A gente... Pedrinho... A gente estava falando dessa compassagem... Né... Pelo Catânia... No auge do futebol italiano... E logo depois você... Também começou... Saiu do futebol como profissional jogador... E foi para o lado empresarial... O que já é uma coisa incrível... Muitos jogadores de futebol não conseguem se reinventar... Né... Você conseguiu... Com certeza você foi um ícone nisso... Um percussor... Né... Que hoje a gente até vê muitos jogadores aí... Entrando no jornalismo... Entrando como dirigentes ou técnicos... E empresários... Né... Você foi um dos primeiros... Queria que você fale sobre isso... É... E os grandes nomes... Né... A gente perguntei do Felipe... Né... Do Vasco... Você citou o Vasco... Quais os jogadores que você empresariou com sucesso... E os de agora, por favor? Bom... Vamos lá, Melissa... Enfim... É... A carteira foi assim... Ela foi bem... Bem extensa, né... Eu... Assim... Eu... Eu comecei meio que por acaso... Porque eu ainda não sabia o que eu ia fazer... Quando eu resolvi parar de jogar futebol... Com 31 anos... Bem... Sem problema físico nenhum... Porque eu queria realmente começar alguma coisa um pouco... Novo... Para... Poder... Entendeu... Me identificar... Mas eu não sabia o que eu seria... Tive até uma passada com o Tere Santana... Que eu me encontrei com ele em Copacabana... Um dia lá no Posto 6... Fechou o sinal... Era ele... Eu tinha acabado de anunciar que eu ia parar... Aí eu... Ele me viu... Aí eu falei... Seu Tere... Ele falou... E aí... Como é que você está? Enquanto abriu o sinal assim... Falei... Pois é... Eu resolvi parar... Talvez eu vá... Seguir o que o senhor faz aí... Vou ver... Tal... Falei... Se você quiser... Vai lá no Flamengo... Você pode ficar comigo... Quer dizer... É um vídeo maravilhoso dele... E eu... Vou ficar uns três meses aqui sem... Para ver o que eu vou fazer da vida... E eu acabei fazendo uma... Fazendo... Eu fui intérprete... De um... Eu tinha um... Uma pessoa lá na Itália que... Que fazia um pouco a minha parte lá de... De assessor de imprensa e tal... E... Gerardo Landu... Foi o nome dele... E aí o cara... Ele me ligou... Ele falou... Olha Pedrinho... Eu tenho um empresário que está indo para o Brasil... Que precisa conversar com o Giovanni... E eu tinha acabado de parar... Eu tinha acabado de jogar com o Giovanni... Um mês atrás... Um mês atrás eu joguei com o Giovanni... Campos... Aí eu peguei... Falei... Não... Pô... Tudo bem... Eu recebo o cara aqui... Não tem problema nenhum não... E fui... Traduzir... E o cara veio aqui... Acabou fechando um contrato de chuteira com o Giovanni... E tal... E bum bum bum... E dali... Eu tinha acabado de parar... E eu... Fui no casamento do Romário... Com a Mônica... E eu peguei para o Romário... Foi o Romário... Você está indo... Ele estava indo para o PSG... Aí do... Eu falei... Pô... Você está indo para a Europa... Cara... E ir lá... Porque na época eu estava lá na Itália ainda... Não tinha muito que chegou de agente... Estava começando... Entendeu... A gente... A gente se virava... Cada um fazia seu contrato... Fazia... Fazia os erros... Os acertos sozinhos... E eu falei... Você vai ter que precisar de uma pessoa... E... Pô... Eu conheci um tal de Giovanni Branchini... Que... Pô... Andou muito... No meio empresarial... Falei... Vou... Você... Vou falar para ele te procurar... E avisei o Branchini... Falei... Branchini... Vai lá... E tal... E tal... E o Branchini fez um contrato com ele... E tal... E já fez a negociação no Barcelona... E quando ele fez o contrato com o Romário... Ele falou assim... Pô... Por que você não trabalha com isso? Pô... Eu sempre venho... Estava do melhor jogador do mundo para ele... Pô... Estava do melhor jogador do mundo... Para o empresário... E depois eu não sabia disso... Quando vai ser isso... Não tinha nem noção... E aí... Eu falei... Pô... Peraí... Aí ele veio aqui para o Rio... Me ligou... E eu... Me falou... Olha... Eu acabei de renovar agora com o Barcelona... E você vai ter tanto... Pô... Aquele tanto... Talvez foi... Quase mais do que eu ganhei na minha carreira toda... Que a gente não ganha... Aquela carreira... Essa geração não ganhou dinheiro do futebol... Entendeu? Essa geração... Não ganhou... Não ganhou... Não ganhou... E aí eu falei... Pô... E eu gostei daquilo... Então dali... Eu passei para ele... Mazinho... Geovane... Que acabou indo para a Itália... Tafarel... O Parma... Simplesmente... Esses jogadores aí... Lazaroni com a Florentina... E eu falei... E eu comecei... Só que aí... Eu percebi que... A coisa não estava fluindo... Tanto... Entendeu? Porque... Aí eu comecei a fazer minhas coisas sozinho... Aí eu levei o Amaral... Aí eu comecei no Palmeiras... Eu levei o Amaral para o Parma... Quer dizer... Eu levei o Zinho para o Palmeiras... Eu fiz... Várias... Várias... Negócios... Eu estou até esquecendo... Eu vou esquecer... Entendeu? Isso é muito... Isso é uma negociação certeira... Não é, Pedro? Isso é uma negociação que deu resultado... Ou seja... Você deu resultado para os clubes... Que acreditaram no seu trabalho... Você falou do Felipe... Do Pedrinho... Do Julio Carano Bucano... Aí eu chegaria ao Felipe Pedrinho... Que foi uma situação que eu comecei a me movimentar muito... Porque... Tudo começou por causa do Edmundo... Entendeu? Porque eu fui... Eu peguei o Edmundo... Quando ele era júnior ainda... Entendeu? Ele era júnior... E aí eu lembro que eu fiz uma negociação para o Vasco... Eu consegui um cara para emprestar 200 mil dólares para o Vasco... Para o Eurico... O Eurico estava precisando... E eu arrumei uma pessoa... Logicamente pedi todas as garantias... Porque eu estava simplesmente fazendo um tipo de um favor... Sim... E aí na conversa com o Eurico... Eu virei para ele e falei assim... Ah, eu... Já que estão fazendo esse negócio aí... Eu vou pegar um jogador teu aí... Que está no júnior... E eu... Ele falou o quê? O Edmundo... Ele falou... Ah... Já tinha alguns probleminhas... O Edmundo criava... Lá lá no prédio para soltar a pipa, não... Quando o Edmundo ficou um ano na Itália... O Edmundo ficou um ano e meio na Itália... E pulou dois carnavais... No Brasil... Coisa absurda para o futebol europeu... E eu... E um ano... De janeiro a dezembro que o Edmundo ficou direto... Ficou na Itália... Eu fui para a Itália... Trinta e cinco vezes... De janeiro a dezembro... Faltou uma para ser três por mês... Porque tinha seus problemas lá... E o clube é o Fiorentina... Aí a Fiorentina com isso... Eu acabei fazendo o Amaral na Fiorentina... O Amaral foi para o Benfica... Porque levei... Quer dizer... A coisa fluiu de uma maneira... Graças a Deus... Está bem gratificante... Vamos dizer assim... Que legal... Nossa... Nossa... E tanta pergunta para o Pedrinho... Pode continuar? Até o que horas? Assim... A gente geralmente... Vai até as nove... Mas o dia que a gente entrevistou o Sul Gotardo... Foi até nove e quarenta... Não pretendo tanto... Não quero segurar você... E me disse assim... Beleza... Está aberto aí o canal... Para você fazer a sua pergunta... Eu quero ver também essa final... Agora o Pedrinho... Queria te perguntar... Você falou do... Do... Icônico dirigente... Salvo o dirigente do Vasco do Itagão... Sim... Eu li com o Miranda... Eu tive... Para mim o prazer... De conhecer o Rio com o Miranda... Algumas situações... Eu lembro de uma coletiva... Uma das últimas... Assim... É que ele estava... Estava numa briga com o Santos... Eu não lembro exatamente o que foi... Eu fiz uma pergunta... Ele me olhou com aquela cara dele... Tipo... Espertinha... Porque o Eurico... O Miranda... Minha família toda é Vascaíno... Inclusive eu falei com um tio meu... Eu falei... Não... Pô... Tio... Tipo... Eu falei... Vou falar um desculpa... Vou com o Pedrinho... O Vicente... Pô... O Moro... Porque o Moro... Eu jogava muito... Minha família toda é Vascaíno... Entendeu... Onde você mora... É... É... E o... Eu me tornei um Vascaíno também... É... Eu sou o Botafogo... O meu pai... Mas a maioria da minha família é Vascaíno... E... E... E o... O Eurico... Eu falo sobre o Eurico... Porque... É... É... Assim que o Eurico... Ele... Para mim... Ele é uma história... É terra do futebol brasileiro... Eu acho que ele merece muito respeito... No lugar... Sim... 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 É claro que... Tem todas aquelas... As coisas... Da... 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 Do chão... Então... Mas... Que para mim... Como uma carioca... Da zona norte... Da jama... Eu adoro essas histórias... Eu adoro... São Jenoas... Para mim... É o melhor lugar do Rio de Janeiro... Em relação ao futebol... Muito mais do que o Maracanã... Para mim... Tem muito mais significado... Eu tenho um estádio... Que é o Milton Santos... Que é a casa do Barca Forbos... Mas... São Jenoas... Pô... Copa de 50... São Jenoas... Foi... Foi... Foi criado por Getúlio Vargas... Né... Cara... É a história do... Do Rio de Janeiro... Paulo Nery... Foi meu tio-avô... Ele fez a parte... É... Da... 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 Enfim... Do clube... Então... Eu queria que você falasse do... Do... Dele... Eu queria que você contasse dele... Do Eurico... E só fazer um... E só fazer um adendo a sua pergunta... Melissa... Posso? Claro... Porque Pedrinho... O Eurico... Não dá para contestar o valor... O que ele fez... Pelo futebol... Desde... Da época que ele era... É... Que ele era... É... O... Diretor de futebol... Né... Junto com o Calçade... Foi fazendo... Foi construindo uma história importante para o Vasco... Mas parece que no final... A política... Aliado à... A... A... A idade... Já uma certa falta de saúde... Foi deixando... Foi deixando... O Eurico... É... Foi levando o Eurico para um lado... Muito... Muito triste, né... Que eu acho que ele não merecia... Ter terminado... É... Ter... Ter entregado... O processo todo de vida dele dedicar ao futebol... Um pouco da maneira como foi... Desculpa, Meneçã... Sim... Sim... É... Assim... É o que eu acho... Assim... O Eurico... Claro... Foi um grande dirigente... Grande dirigente... É... Teve os momentos em que os... Os... Outros envolvimentos... Porque você... Eu lembro que todo mundo sempre falava a mesma coisa, né... Não... O Eurico é o seguinte... O Eurico... Se ele falar o que ele vai fazer, ele faz... Tal... E é a verdade... Eu convivi com ele como jogador... Eu convivi com ele como jogador... E... Só que as coisas tomaram um vulto... Que às vezes a pessoa não conseguia depois... Né... O futebol foi crescendo de uma maneira meio desordenada... Que ainda continua até hoje, infelizmente... E aí o cara que... Por mais boa vontade que ele tivesse... Ele não conseguia depois manter tudo... Como ele prometeu para todo mundo... Então... Mas eu vou... Eu quero lembrar uma passagem do Eurico... Que eu acho que a Melissa vai gostar... Aí o Edmundo estava na Frentina... E resolveu que queria voltar para o Brasil... Eu falei... Pelo amor de Deus, Edmundo... Fica aqui... Você tem chance de ser o indicado como um dos três melhores jogadores do mundo... Porque você está fazendo a Frentina ser campeã... Se a Frentina for campeã... Claro que o time era bom... Tinha Rui Costa... Tinha Batistuta... Pô... Tinha Torricelli... Tinha Todo... Era um time maço... Mas o Edmundo desequilibrava... O Edmundo desequilibrava... E aí eu tive uma conversa com ele... Um dia... Eu falei assim... Pô Edmundo... Mas... Cara... Lá em... Na diferença... Eu falei... Pô... Cara... Vamos lá... Aproveita firme... Você vai ter... Você vai ser... Se eu tenho convicção... Que se a Frentina for campeã... Você vai acabar sendo indicado... Nesse negócio... Que você está desequilibrando aqui... O futebol italiano estava ainda firme... Né? Aí ele falou assim... Então... Mas e aí... Se eu... For indicado... O que que acontece com isso? Eu falei... Caraca... Vamos escolher o time que a gente quiser... Manchester City... United... Liverpool... Barcelona... Vai ser fila... Então... Ah... Então... Vamos continuar no Europa... E vai... Ah... Então eu não quero ser um dos melhores do mundo não... Aí eu falei... Caraca... Aí eu falei... Bom... Tá... Ô... Pedri... Me recorda só... Isso foi em 96... Depois que... Quando é que foi exatamente... Ele foi atirando do brasileiro... Com... Caminhão de gols que ele fez... Isso aí foi em 98... Não... Jogo demais em 97... Foi em 98... Depois que ele arrebentou em 97... O 8 de mundo era o melhor do mundo naquela época... O 8 de mundo era o melhor do mundo naquela época... O 8 de mundo era o melhor do mundo naquela época... Ele estava lá... Foi em 98... Ele era o melhor do mundo... Pedri... Ele era o melhor do mundo nessa... 97... O 8 de mundo era o melhor do mundo... Tanto que na Copa de 98... Ele deveria ter entrado naquela final... É difícil de falar... Mas o Edmundo estava jogando demais... Demais... Era uma coisa impressionante... Mas aí... Não tinha ainda... Hoje se arrepende... Com certeza... Já estive com ele... Um tempo atrás aí... A gente... É outra pessoa... Você vê ele hoje na Fox... Pô... O 8 de mundo... O cara... O 8 de mundo é muito... Ele é... Ele é muito centrado... Ele sabe o que faz... Ele é um cara... Ele é um cara inteligente... Entendeu? Não é um cara estudado... Ele é inteligente... Aí... Aí eu falei... Pô... Então... O que que nós vamos fazer? Vamos começar a correr atrás... Aí tinha esse negócio do National Bank... Aqui no... Quando entrou no Vasco... O Eurico falou... Pô... Eu quero... O Edmundo... Pô... Amigo... Deixa ele lá... Não... Não... Eu quero... Quero Edmundo... Quero Edmundo... Quero Edmundo... É... Beleza... Eu comecei... Falei... Edmundo... Tem isso aí... Fui na Ferentina... A Ferentina não queria... E por aí vai... Aí... Terminou que... Tá certo... Vamos... Vai fazer o negócio... Ok... Aí eu tô na Itália... E o Eurico falou... Pedrinho... Vou aí conversar... Vou aí encontrar vocês... Falei... Beleza... Fui buscar ele lá em Milão... De carro... Me perdi no caminho... Deumos 300 horas... Para chegar... Para chegar em Firenze... No caminho... Ele vira para mim... E fala assim... Tudo certo... É... Tá tudo certo... Fomos até para a casa dele... Dormindo na casa do Edmundo... Aí ele virou para mim... E falou assim... Só que tem um problema... Acabou o dinheiro... Falei... Como assim? Acabou o dinheiro... Deixa os bancos... Agora não tá mais... Falei... Como é que vai fazer? Não sei... Vai ter que se virar... Mas como? Vamos começar a fazer... Aí chegou lá... E bateu o pé firme... Que... Entendeu? Não... O Edmundo... Você tem que ir... O Edmundo fechou com ele... Na minha... Eu falei... Tá bom... Tudo fechado... O que vou fazer? E terminou... O que ele conseguiu... Fazer um negócio... O valor era um outro valor... E tal... E conseguiu... Levar a trazer o Edmundo... Aí... Beleza... Continuou lá em Firenze... O Edmundo veio para o Rio... Aí... Só que aí... Tinha que ter o depósito... Do... Do National Bank... Para poder soltar... O transferência aqui para o Brasil... E o Eurico anunciou... Que ele ia jogar contra o Botafogo... No final de semana... Eu falei... Eurico... Não sei... Não... Eu fiquei lá... Eu fiquei dentro do banco... Esperando cair... O depósito... Só que já era... Pelo fuso horário... Já era sexta... Aqui... Lá já era sexta-feira... Tipo... Seis... Da tarde... A federação estava fechada... Não ia ter a transferência... Não ia... Ele falou assim... Pedrinho... Mas você tem certeza... Que os caras na segunda-feira mandam? Eu falei... Eurico... Tenho certeza... Que os caras mandam... Porque o pessoal aqui é... É firme... Ah... Então... Vamos que vamos... E botou ele para jogar... Entendeu? Quer dizer... Aí eu... Caralho... Eu falei... Eu fui para a federação... Segunda-feira de manhãzinha... Para conferir lá... A transferência e tal... Quer dizer... Ele era uma pessoa que fazia qualquer coisa pelo Vasco... Entendeu? Isso aí ninguém pode negar não... Isso aí é... Eu falei... Tudo bem... Foi uma... Foi uma... Meia... Meia coisa errada aí... Mas... Pedrinho... Pedrinho... Deixa... É... A gente não... Diferendo... Eu sou da igual que temos a história... O que foi... Não vamos nem entrar em detalhes... Mas mais ou menos isso... A Melissa... A Melissa... A Melissa... Pedrinho... Vocês concordam... Vocês concordam assim... Pedrinho... Assim... Eu estou muito... Assim... Estou muito... Estou satisfeito assim... Com a nossa conversa... Eu vou te falar que... É... Mais três programas... Eu acho que a gente não consegue tirar do Pedrinho tudo que ele tem para contar... Melissa... Eu queria que você só falasse um pouquinho... Dessa situação da... 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 Só para a gente fechar... Eu sei... A gente fica muito curioso... Porque... Na hora que o Esporte Interativo deu aquele boom... E... 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 Champions League... Uma... Tava... Tinha tudo para se transformar no... Lá... Chegou a abrir dois... Três canais... Aplicativo... E de repente... A Turner veio... Jogou para a TNT... Jogou para a Space... Ficou aquela coisa meio confusa... Eu quero que você ainda faça mais uma pergunta... Ou duas... Pedrinho... Dá só esse tempinho para a gente... Eu queria que até nove... Não... Porque a gente termina... O nosso bate-papo... Mas eu queria que você também... Eu queria que você também... Se você faça um pouquinho isso... Para quem está assistindo a gente... Eu acho que do interesse sair do Fundo Esporte... Entender um pouquinho... O que aconteceu nessa... Nesse momento aí... A gente perdeu um veículo que estava sendo tão importante para o esporte brasileiro... Olha... Eu vou te confessar... Edu... Que eu sou a melhor pessoa para te responder essa pergunta diretamente... Porque eu assim... Como todos os torcedores e apaixonados pelo esporte... Fiquei também... Muito triste... Muito malucoada... Porque... Isso foi uma questão da diligência... Onde envolve dinheiro... Relações... Na verdade... O que a gente viu... Eu sou testemunha... Eu guardo esse processo... Eu posso falar com mim... O que eu vi foi uma TV que era muito unida... Muito diferente... Muito vanguarda... Um barato mesmo... Uma coisa assim... Diferente... Onde a gente tinha emoção... Um pesão... Uma alegria... De trabalhar... De chegar... Você trabalhava no Rio? Oi? Você trabalhava no Rio, Mércio? Você trabalhava no Rio de São Paulo? Eu era sério... O esporte interativo... A gente tinha três séries... O esporte interativo... O esporte interativo começou... Era no Rio de Janeiro... Era ali na rua... Biscão de Douro Preto... Em Botafogo... E a gente tinha também... No Itaim Bebinho... Em um escritório... Que tinha as coberturas... E aí depois foi crescendo... A gente teve o advento da Copa do Nordeste... Onde a gente teve... Possibilidade de viajar ao Brasil... Em muitos lugares... E a gente também enalteceu o valor... Do futebol nordestino... Que a Copa do Nordeste... Até hoje está aí... Eu acho que... O legado do esporte interativo... Se não o maior legado do esporte interativo... Sem dúvida... Foi a Copa do Nordeste... O valor do Nordeste... Desses clubes gigantes... Também do futebol brasileiro... Sem precedentes... E grandes ídolos... Também do futebol... Mas... O que aconteceu... Eu não posso realmente... Dar essa questão... Foi que... Dinheiro... Talvez... Provavelmente... Coisas mal aplicadas... Negócios... Que não se concretizaram... Sobre nada... Oi? Oi? A gente não conseguiu viabilizar financeiramente... Até por essa falta de... De valorização... Que infelizmente... Os muitos profissionais... E os setores... No Brasil... Vêm sofrendo... Não... Eu posso assim... De cara... Eu mesmo... Eu ia completar 10 anos de empresa... E eu fui embora embora... Sabe... Eu fiquei... Poxa... Caramba... É o que não tem história... Não tem memória... Mas faz parte... Fui muito feliz... A gente foi muito feliz... E eu acho que faz parte também... Quando o bolo cresce muito... O Pedrinho... Faz uma vez... Também dizendo... Dinheiro é fogo... Poder é fogo... Não é, Pedrinho? Quando entra muito dinheiro... Quando entra muito poder... É complicado segurar... Ou você... É o que a gente está falando... Até do Flamengo... Eu vou falar no início... Quando você tem oportunidade... De uma coisa... Ela ficar uma coisa... Muito grande... Ela pode ser nobre... Ou você pode perder um daquilo ali... Porque... É difícil... É difícil... Às vezes é mais fácil ser feliz pobre... Do que ser feliz muito dinheiro... Então eu acho que a minha diretoria... Com certeza... Provavelmente... Ou teve alguns problemas de administração... Né... E que as escolas... Talvez não tenham sido como eles queriam... Ou talvez tenham sido essa história... No fundo... O esporte interativo... Não existe mais... Deve uma demissão em massa... Que foi bem... Um pouco depois da minha demissão... Né... Que foi muito mais triste... Né... Eu até imagino... Puxa... Foram 250 funcionários... Né... Jovens... Cheios de esperança... Né... Não... Fora... Então assim... Não foi um final legal... Mas o esporte interativo está aí... Né... Nas plataformas digitais... Você mandou contato... Você consegue manter... Com o contato... Com o relacionamento... Todos... Tenho as portas abertas... Onde eu passo... Graças a Deus... Isso aí é meu... Que eu acredito nisso... Né... Pedrinho... Acho que a vida é muito mais... É... Eu tenho amizade de todos... Tenho uma... E tenho fãs queridos... De esporte interativo até hoje... Eu falo hoje... Para com isso... Anos... Anos... Eu sou... Mas é muito... Eu sou... Eu sou... Muito legal... E realmente... Mas é isso... Eu acho que... Talvez... Foi com o braço... Na frente dos bois... Eu não sei te falar... Que realmente... Eu não sou muito dirigente... Não dá para ir... Nas escolhas... Mas que... Que fez história... E faz história... E aí está a Copa do Nordeste... Que para mim é o maior legado de esporte interativo... Sem dúvida... É muito mais do que as tradições da Liga dos Campeões... Que a ESPN já fazia brilhantemente também... Na minha opinião... A Copa do Nordeste foi o maior legado de esporte interativo... Sem dúvida... Beleza... Mala nós vamos para o Pedrinho aí... Mala nós vamos para o Pedrinho... Pedrinho... É... Você como... Como empresário... Como é que... E você estava falando... Né... Esses ícones do futebol mundial... Que você fez parte... Não ganharam muito dinheiro... E aí a gente teve uma outra geração que ganhou um pouco mais... O Mário... O Di Mundo... O Adriano... Né... E aí agora a gente teve... A gente teve... Essa geração aí está sem precedente... Né... Que é de virar o cabeção... É... Como é que você está vendo... Eu trabalho com garotos... Né... Com a Copa de Amizade... 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 Como é que é para fazer a cabeça dessa garotada... Como é que... Como é que consegue ser um empresário... Trazendo valores... Porque a gente sabe que não é o talento que faz chegar lá... Né... É... Às vezes muito bem... É muito mais a sorte... Um bom empresário... Eu não sei... Fala um pouco sobre isso para a gente... Eu acho que é a soma de tudo... Eu acho que é a soma de tudo... É a sorte... É o talento... Tem que tudo coincidir... Mas assim... Eu tenho visto... Que essa nova geração que está vindo aqui... É mais... Tranquila... É mais tranquila... Muito mais tranquila... Se nós tivermos aí a geração dos dead boys... Que abriam... Agora você tem que fazer a merda maior... Entendeu? Não, mas era verdade... Era assim... Ah, você fez isso... Agora eu vou fazer pior... Não... Hoje você vê o... Uma entrevista do Gabriel Jesus... É tranquilíssima... Entendeu? Não pode ver o Gabriel Borca... Moleque centrado demais... Não... Firmino, Willian... É... É Neymar... Entendeu? Eu acho que o Neymar... Pessoal que diz o Neymar pelo que ele é... Caraca... O Neymar é a pessoa que... Pô... Exatamente... Entendeu? Imagina o turbião que é a cabeça... No Neymar eu vejo assim... Andou se perdendo... Entendeu? É normal... Como todo mundo... Então... Essa nova geração do Brasil... É bem mais difícil... Eu vejo... De 14, 15 anos... Eles são mais... Centrados... Eles estão indo mais... Do lado do profissionalismo... Até porque... Cada vez mais... O futebol está se tornando mais profissional... A base do Brasil... Nos últimos dois anos... Melhorou graças a Deus... Ela está ficando muito... Muito para trás... Se você for pegar os históricos... Dos últimos dois, três anos aí... O Brasil não estava fazendo nada... O Brasil estava jogando... No Carvalho de Venezuela... Ele perdendo no Sub-15... No Sub-17... Tudo... Está perdendo para todo mundo... Que é um absurdo... Só que eu estou vendo... Que os clubes agora... Começaram a modificar um pouco... Estão fazendo treinamentos... Individualizados... A técnica individual... É muito importante... Você não consegue viver só de habilidade... A habilidade... Já acabou... O Brasil já foi habilidoso para cá... Hoje não é mais... Acabou... Então tem que fazer como faz a Europa... Tem que fazer... Chutar de direita... De esquerda... Latar no peito... Saber a hora de chutar... Saber posicionar o corpo... Tudo... Tudo... Porque os caras estão fazendo tudo isso... Eles estão dando caneta... Estão dando lençol... No meio das pernas... Estão fazendo outro meio de campo... Estão fazendo de tudo... Com uma grande diferença... Com a técnica... E até... Eles não esquecem mais... E não perdem mais... A habilidade... Você perde... Se você não exercitar... Você perde... Então... Estamos atrás disso também... Estamos atrás disso também... Só que graças a Deus... Ô Pedrinho... 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 Só fazer uma deduzinha a isso... Uma coisa que me chamou muito a atenção... Na última Copa do Mundo... Mereça... Foi que se a gente pegasse... Aquele jogo das quartas de final... E... Assim... Por favor... Entendo o que eu estou querendo dizer... Não é totalmente literal... O que eu vou dizer... Mas você pegar... A seleção belga... Que é... A Bélgica é do tamanho do Rio de Janeiro... E você imaginar que a Bélgica... Se você olhasse aí... Você deveria ter... É... Ela conseguiu formar uma equipe... Com jogadores... Se não do mesmo nível... Às vezes até melhor... Do que o Brasil inteiro... Que sempre fosse era de craques... Isso me perturbou um pouco... Eu imaginar que a seleção belga... Que é do tamanho do Rio de Janeiro... Você conseguiu formar jogadores... Você tinha o Hazard... O Caco... O Couto A... O... Eu não vou lembrar de todos os nomes... Mas se você pegasse ali nos 11... Cara... Era capaz... É... É... Mas isso aí... Eduardo... Isso aí é o trabalho de base... Isso aí é o trabalho de base... Isso aí... Eles começam com 11 anos... 10 anos... Não tem... Acabou... É... 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 É o trabalho... E eles melhoraram... Mas cada vez eles se aperfeiçoam mais... Então a gente está indo para uma... Por uma situação... Que o Brasil... Está melhorando... O trabalho de base está melhorando... Isso é muito bom... Mas eu estou falando de família... Você conhece esse assunto... Está melhor... Ainda está... Ainda não está no nível de base... Agora... Não... Esquece... Entendeu... Eu estive no Atalanta... Que é em Berdum... Há um... Um ano atrás... Pelo menos... É impressionante... É impressionante... O que eles fazem... Dentro do... Eles têm um centro de treinamento... Que é moleque de 8 anos... 9... E eles... E dali começa... Então... Aqui... Ainda não tem... Ainda é um pouco... Estava demorando... Agora... Agora você vai ver... O que eu vi... Foi o Fluminense... Tem um bom trabalho... São Paulo... Tem um bom trabalho... Eles estão aí no mundo... Exatamente... Mas a verdade é que... Até um tempo atrás... O jogador estava indo fácil lá para fora... Entendeu... Agora... Não está indo tão... Porque os clubes... Ainda resolviam... Tem uma... Tem um... Tem um rigor maior... O trabalho... O trabalho que os clubes europeus fazem... O Brasil não faz... Um clube... Vou falar um clube qualquer... Vamos falar... A Sambdoria... Tá? Para dar um exemplo... A Sambdoria... O ano inteiro... Tem vários descalços... Percorrendo... Todos os países do mundo... Do mundo... Eles vão... No mundo inteiro... Tem um cara... Vai lá... Eles sabem... Qualquer jogador... De 14 anos... Aí daqui a pouco... Vai um outro lá... Também faz análise... Dois, três anos... O monitorou o jogador... Tem um banco de dados... Que cada hora vai um... Um sabe o que o outro está trabalhando... Mas os critérios são os mesmos... Se aquele banco de dados... Subir... Um número X... Um percentual X... Os caras falaram... Peraí... Agora nós vamos saber... Quem é o procurador... Se o clube tem... A análise... E já não... A análise... E o scout nem sabe... O scout não sabe... Que são vários... Aí de repente... O percentual chegou num nível... Que eles... Esse já não faz mais parte da nossa... Da nossa... Avaliação... Porque está abaixo... Então... É... É... É interessante isso... Isso é surreal... Para o futebol brasileiro... Isso aqui ainda... Isso é surreal... Isso aí vale... Para Juventus... Para o Milan... Para o Barcelona... Para o Real Madrid... Só que esses clubes de ponta... Vão... Espera... Espera o Flamengo... Fazer o Vinícius Júnior... E comprar... Que ele se permite isso... Agora... No Atalanta... Tem a política... Que descobriu... O talento... Eu vou dar um exemplo... Para vocês... No Atalanta... Eles pegaram um jogador... Sueco... Chama... Kuluzeski... No mercado de janeiro... Esse jogador... Está ainda jogando pelo Parma... Que ele foi emprestado... Pelo Atalanta... Para o Parma... Para jogar... A primeira divisão... Do campeonato italiano... Esse jogador... Foi visto lá... Três anos atrás... Na Suécia... O Atalanta... Com dois... Três... Scouts... Que foram lá... Durante seis meses... Com o Paese Garoto... Falaram para pegar o jogador... A operação foi... 200... Entre 300 e 400 mil euros... Ok... Estou falando de três anos atrás... A Juventus... Compreu esse jogador... No mercado de janeiro... Agora esse jogador... Não chegou a jogar... Na Atalanta... Com 40 milhões de euros... Jesus... Isso é trabalho profissional... 40 milhões... Não... Profissional... Eficiente... E... Se não for dessa forma... Vai ficar para trás... Não é perfeito... Exatamente... Exatamente... Então... É um mundo diferente... Entendeu? É um outro... É um outro... Nós... Temos uma coisa... Que eles... Não tem... Nós temos... A qualidade... Do... 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 Jogador... Você encontra... É... Você vai achar... Isso eu sempre fiz... Eu faço experiência... No Brasil inteiro... Eu vou no Espírito Santo... Eu... Eu não... Eu tenho cálcio... Porque eu não entendo nada... Se eu ver 22... Moleque... Garoto... Correndo lá... Eu vou achar... Aqui que deu um chapéu... Que é bom... Mas o cara... O cara que tocou uma vez na bola... O cara não parece melhor... Acho que ele tem que dar uma olhada melhor nele... Tocou uma vez... Porque eles... Eles têm o olho... Eles têm... Eu não tenho olho para isso... Eu tenho... Ah... Vai ver o jogador tal... Claro que isso eu vou saber fazer... Não... O jogador é assim... 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 Pode melhorar nisso... Nisso... Beleza... Eu posso dar uma avaliação... Agora eu ir lá... Faz uma peneira... Ele bota... 11 de cada lado... O que você achou? Nada... Um... Um... Aquele domençol... Você vai perguntar para um cara desse... De que fez o... E é 20 minutos... Nessa... De treinamento... De peneira... 20... Se eu perguntar para o cara... Do lateral direito... Ao atacante... Ele vai falar de todos... Como que ele fez... Como que ele fez... Como que ele aflou... Em 20 minutos... Então... Tem um lado... Que se não... Ele foi explorado... E você vê... Do que eu falo... Mas rapidinho... Você vê que são até... As contusões... Está diminuindo o número... Daquelas contusões terríveis... Tenebrosas... Que a gente via... Porque a técnica está substituída... O futebol está em um outro critério... Se o Brasil... Você vê o Ganso... É um ótimo exemplo... Ganso... Depois da contusão dele... Isso... Você tocou num ponto... Foi grave... Foi grave... Você... Você... Você diminui... Você diminui o contato... Porque você... Na hora que o cara vai chegar... A bola já não está mais lá... É... Hoje é um exemplo... Hoje é muito famoso... Essa é uma característica muito legal... É que quando o cara chega... A bola já não está mais lá... Já está em outro lugar... A fita jogando... Beleza? A fita jogando... A fita jogando uma bola... O cara... Ele já veio para lá... Jogando uma bola... O Gerson... O Gerson... O Gerson... E não se adaptou... O futebol europeu... Essa é a realidade... O Gerson... O Gerson... Não se adaptou... Ele agora... Aqui se destacou... Ele até começou... Com o destaquezinho... Não... Mas ele não evoluiu... O que ele fala... O que os caras querem lá... Ele não evoluiu... O esperado... Mas o pouco... O que ele evoluiu... Foi bastante... Para a volta dele para o Brasil... Sim... Muito... Foi... Eu acho que é... É... Então... Já o Rafinha ficou antes... No Bahia de Munique... Em alto nível... E voltou bem... No Brasil... Perfeito... Perfeito... Há 34 anos... Ele veio mais... Para acabar a carreira... Mas para acabar o nível... Ele é para queimar... Porra... Ele joga até 40... Aqui no Brasil... É... 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 Ele já faz parte... Desse novo futebol... Exatamente... É... Beleza... Pedri... Beleza... Deixa eu falar uma coisinha com vocês... Deixa eu falar uma coisinha com vocês... Eu queria muito agradecer vocês... Vou pedir uma palavrinha final... Uma consideraçãozinha final de cada um... E quero deixar o convite... Para a gente fazer... Novamente... Gostaria que a beleza participasse novamente... Que o Pedrinho participasse novamente... Numa ocasião... Mais para frente... Quem sabe até presencialmente... Acabando esse... Esse problema todo... Que a gente não quer falar o nome... Mas eu... Eu estou muito assim... Satisfeito... Feliz demais... Que vocês terem aceitado o nosso convite... Assim... Eu estou saindo daqui hoje... Assim... Com uma satisfação... Uma realização... Muito agradável... Então eu gostaria muito mesmo... De agradecer... A vocês... Vou... Primeiras damas... Tudo bem Pedrinho? Beleza... Deus te proteja... Muito obrigado... Me responde o seguinte... Vai torcer... Fulminés... Fulminés... Vou torcer o Botafogo... Sempre... Obrigado... Obrigado... Então... Como o Botafogo está fechado... Fulminés... Tem que torcer a Fulminés... Não... Não... Mas eu vou falar uma coisa para vocês... Eu sou... Isso é muito legal... Desde o tempo de forma de... A gente sempre se posicionou... Eu acho... Eu sou o Botafogo... Mas não me dá... Não me tira... Nenhum aumento a capacidade... De... Pô... Já é um baita jogador... Um baita jogo... Agora sobre o jogo de hoje... Eu vou torcer por Fulminés... Sabe por quê? Porque o Flamengo está muito atema... Eu estou com medo do Fulminés... Tomar... Uma goleada... A verdade é essa... E eu estou querendo o equilíbrio... Eu não quero o Fulminés... Ser demoralizado... Eu torço... Por futebol brasileiro... Eu torci por Fulminés... Estou com a ajuda... 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 Como torcedor do Flamengo... A gente brinca... A gente segue o Flamengo... Claro... Sou Botafogo... Vou morrer... Botafogo... Muito orgulho... Eu amo... Eu torço muito... Estou com a ajuda... Estou com o mesmo... Estou com o nosso... Desculpa... Desculpa... Eu quero agradecer a honra... Estar aqui... Um beijo... Para todos... A TV interior... Sucesso... Que vocês cresçam... Absolutamente... Podem contar comigo... Quando quiserem... É uma honra... É um prazer... E obrigado Eduardo... Por ter a oportunidade... De conhecer... O Pedrinho... Uma honra... Muito obrigado... Parabéns pela trajetória... Pedrinho... Antes de passar a palavra... Para você... Sim... A Cristina... A Cristina... Mandou um beijão... Para você... Tá... Prima... Te amamos... Tá... Obrigado... Por essa indicação... Maravilhosa... Pedrinho... Satisfação... Cara... Eu estou muito orgulhoso... Sabe... E quero uma oportunidade... Próxima... Que você possa... Se você puder... Dar mais um tempinho... Para a gente... Mais para frente... Aí... Cara... Que assim... Eu acho que... Para conversar com você... A gente precisa de... De dois dias... De preferência... Na mesa do mar... Então... Olha só... Eu quero... Eu quero assim... Agradecer a vocês... Você não tem que agradecer absolutamente nada... Foi um prazer... Enorme... Vou... Mandar um abraço... Para o Jair... Que ele fez essa... Por favor... Por favor... Eu vou te pedir isso... Eu... Inclusive... Me comprometi... Que ele tem um... 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 Negócio da fama... Que assim lá... Um muro da fama... Um muro da fama... Se for esse time de novo... Guarda mais um pouquinho para frente... Vamos repetir esse mesmo time aqui... Para... Que time que ganha não se mexe... Então vamos embora... Boa noite... Boa noite... Boa noite... Gente... Boa noite... É... Aqui está terminando mais esse debate interior aí... TV interior... Sua segunda casa é aqui... Obrigado Rodrigo... Boa noite a todos... Meninas... Saferinho... Valeu...